Bom, então a gente já discutiu aqui em outras disciplinas que um determinado esgoto ele também pode ser avaliado a partir de poluentes microbiológicos. Esses poluentes microbiológicos, no esgoto, eles não têm o mesmo rigor, por exemplo, que a gente tem que ter quando estudamos uma água de abastecimento. Porque, por exemplo, na parte de água de abastecimento eu não posso ter nenhum indicativo que aquela água teve a presença e entrou em contato com o material fecal. Portanto, as resoluções, as portarias ligadas à parte de potabilidade exigem inexistência de qualquer indício de contaminação microbiológica. Se a gente pegar coliformes termotolerantes, é ausente, coliformes totais ausentes, ali na água de abastecimento. Para esgotos, para o atendimento aos requisitos legais, em termos de coliformes termotolerantes, por exemplo, tem um determinado limite. Por exemplo, na resolução COEMA é de 5 mil, número mais provável por cada 100 ml. Então, esses micro-organismos patogênicos, eles são ali um conjunto de bactérias entéricas, de vírus entéricos, de parasitas intestinais. Então, por exemplo, que bactérias entéricas a gente está falando? A gente está falando, por exemplo, da Salmonella tife, da Salmonella paratife. A gente está falando, por exemplo, do Vibrio cólera. Então, todos esses micro-organismos, por exemplo, os vírus entéricos, o vírus causador da hepatite A, da poliomielite, todos esses vírus a gente vai avaliar, de uma certa forma, indiretamente, a partir dos indicadores de contaminação fecal. E parasitas intestinais, a X-Tor-Soma-Mansone, a Giardia, a Lamblia, todos esses a gente vai avaliar a partir de indicadores de contaminação fecal. Por quê? Porque eu não tenho condições de avaliar individualmente cada um desses micro-organismos. Por um conjunto de fatores, baixa concentração nas águas residuárias, o processo ficaria extremamente oneroso e trabalhoso. Imagine aí a quantidade de amostras que eu teria que analisar para um único ponto de uma estação de tratamento. Imagine várias estações de tratamento, por exemplo, como as companhias de saneamento têm que monitorar. Portanto, teríamos uma grande dificuldade analítica e também uma grande dificuldade operacional. E, especialmente, na época que a gente está vivendo da pandemia, da presença de coronavírus nos esgotos, a gente, inclusive, está iniciando um projeto, pessoal, de utilização dos esgotos como uma importante ferramenta de vigilância epidemiológica. A gente está iniciando, nesse mês de março, operacionalmente, uma rede nacional chamada Rede Covid Esgoto, que tem a participação de seis universidades e que vamos iniciar em dez pontos amostrais aqui do macrosistema, do sistema de esgotamento sanitário de Fortaleza, a detecção de coronavírus, para exatamente ajudar nessa vigilância epidemiológica, se o número de casos estão aumentando, diminuindo, a partir da determinação da carga viral nesses vários pontos amostrais. Então, essa determinação, esses poluentes microbiológicos, atualmente, estão merecendo uma atenção redobrada nessa época pandêmica que estamos vivenciando. Bom, então, esses micro-organismos, gente, que a gente tem interesse nos esgotos, a gente vai desde vírus, bactérias, protozoários, elmintos, que têm características bastante distintas em relação a... Tanto em relação à proteção, à existência, por exemplo, de membrana citoplasmática, em relação a resistências, de uma forma geral, tempo de sobrevivência, mas também em relação ao tamanho. Então, por exemplo, os vírus, exemplos de partículas virais, né, hepatitis A, rotavírus, norovírus, poliovírus, flavivírus, né, todos esses vírus aí, eles podem estar presentes ali nos esgotos, e os vírus, em termos de tamanho, são muito menores do que as bactérias, que são muito menores, por sua vez, do que os protozoários e os elmintos. As bactérias, por exemplo, o vibro-cólera, né, salmonela, shigela, campilobata, entre outras aqui que a gente poderia citar, protozoários, criptosporídeum, giardia, entamoeba, e os elmintos, por exemplo, os áscares, né, taenia, tricúris, enfim, entre outros, a gente pode ter esses diferentes micro-organismos ali em uma determinada amostra de esgoto. Então, eles variam não só em relação a tamanho, variam também, como eu falei, em relação à forma da membrana, às vezes é uma membrana citoplasmática, mais ou menos espessa, às vezes tem uma maior facilidade de sedimentação, né, por exemplo, os protozoários, mas especialmente os elmintos, tem uma facilidade de sedimentação muito maior do que, por exemplo, as bactérias e os vírus, exatamente pelo tamanho da partícula, né, e esse tamanho da partícula acaba conferindo a velocidade de sedimentação muito maior, uma capacidade de filtração muito maior, muitas vezes, nas estações de tratamento de esgoto, tá? Portanto, se a gente analisa o tamanho dessas partículas, né, virais, bacterianas, entre outras, a gente observa que os vírus, né, eles têm um tamanho da ordem de 20 a 100 nanômetros, ali, e tem, e não tem nenhuma membrana aqui lipídica de proteção, portanto, se eu tenho a presença, vamos supor, de um agente desinfetante, por exemplo, cloro, se eu tenho, por exemplo, a presença da radiação ultravioleta, da luz solar, é muito mais fácil eu remover vírus, por exemplo, do que remover elminto. Bom, então, esse vírus, gente, ele tem, eles têm, né, uma facilidade muito maior, por exemplo, do que um elminto, que tem essa carapaça extremamente grossa aqui, ó, que dificulta a entrada do agente oxidante, né, para a desnaturação aqui do DNA, por exemplo, né, e aí, desta forma, transformando um agente patogênico em um agente não patogênico. Felizmente, né, os elmintos e os protozoários, eles têm mecanismos de remoção diferentes, mas que também a gente consegue removê-los em estações de tratamento, né, como eles são maiores, eles acabam sendo removidos mais facilmente por sedimentação, tá? As bactérias, né, elas estão ali em tamanho da ordem de 0,5 a 1 micrômetro, vai depender muito se ela é uma bactéria mais do tipo esférica ou filamentosa ou espiralada, né, a gente vai ter, por isso que a gente tem essa grande amplitude, muitas vezes ali, em termos de tamanho, de comprimento, e em termos de constituição aqui da membrana citoplasmática, vai depender muito das condições ali do meio, né, então ela responde ao meio, até porque aqui a gente está contabilizando as arqueios, né, então a gente vai ter, dependendo aí do pH, do, do, da concentração de sal, depender aí de outros fatores, a gente tem diferentes constituições, não só de espessura, mas também em relação à própria constituição dessa membrana citoplasmática, tá bom? Os protozoários, eles têm tamanhos aqui da ordem de 2 a 20 micrômetros, né, portanto vocês estão vendo que o vírus é o menor, a bactéria seguida de bactéria, seguida de protozoário e de elmintos, ele tem uma carapaça grossa, aqui, que diminui, obviamente, a penetração da radiação ultravioleta, e diminui também a penetração, a possibilidade de atuação do agente desinfetante, por exemplo, radiação ultravioleta, cloro, etc., né, e o elminto de 20 a 100 micrômetros, tá? Bom, então, como a gente não consegue analisar especificamente esses micro-organismos patogênicos, a gente avalia indiretamente a partir de indicadores de contaminação fecal. E como eu falei, por que a gente faz isso? Pela grande variedade de agentes patogênicos, pela baixa concentração desses agentes patogênicos nas fezes, né, já visto que os micro-organismos patogênicos são grandemente constituídos, né, presentes no material fecal, entende-se que na urina praticamente não se tem micro-organismos patogênicos, né, quando se tem na urina, muitas vezes, a contaminação cruzada, ali, exatamente, muitas vezes, por exemplo, quando uma mulher vai no vaso sanitário, né, como a vagina fica próximo, né, do ânus, você tem ali uma contaminação cruzada, né, então, muitas vezes, ela acaba indo na urina, mas é advindo, né, na realidade de, do material fecal que eventualmente fique ali próximo, tá? É, nós temos, muitas vezes, né, a utilização pela diluição desses agentes patogênicos que muitas vezes já estão em baixas concentrações, né, pela diluição com a água que eu utilizo ali no vaso sanitário, ou que muitas vezes há a diluição no próprio sistema de esgotamento sanitário, né, e aí, com isso, eu acabo simplificando a questão das análises e reduzindo desta forma também os custos ali dessa determinação, tá bom? Portanto, um indicador de contaminação fecal, ele vai indicar a maior ou menor probabilidade de aquela minha amostra de esgoto conter, de fato, aqueles vilões que eu mencionei, a bactéria que causa a cólera ou o vírus que causa a hepatite A, tá certo? Esses, sim, são os vilões, os coliformes não são vilões, a maior parte deles é não patogênico, como eu falei anteriormente, tá? Então, os coliformes, eles são, além de não patogênicos, eles estão presentes nas fezes de animais de sangue quente, como o homem, eles estão presentes em grandes quantidades no material fecal, estima-se que cerca de um terço a um quinto do peso do material fecal ali seja composto, seja bactérias do grupo coliformes, tá bom? Consequentemente, mesmo quando eu diluo esse material fecal ali, né, com a água do vaso sanitário, eles estão presentes em grandes quantidades, existe uma estimativa de excreção de cerca de 10 a 10 a 10 a 11 células, né, por dia, consequentemente, eu tenho uma grande probabilidade de detecção desses coliformes, né, ali em uma amostra de esgoto. Um outro aspecto é que eles inexistem em animais de sangue frio, eles têm uma resistência similar aos vilões que eu mencionei, ali presentes nos esgotos, e hoje em dia já se tem determinações fáceis e rápidas, né, ali nos laboratórios de saneamento, tá bom? quais são os principais grupos de coliformes que a gente analisa, a gente pode analisar o que nós chamamos de coliformes totais, ou também coliformes ambientais, eles não necessariamente têm uma relação direta com o material fecal, mas, uma vez mais, são utilizados aí nas leis, nas normas, ali, nas legislações ambientais, né, estaduais e federais também, né, resolução do CONAMO, os coliformes termotolerantes, que têm realmente uma maior relação com o material fecal, e aí, muitas vezes, a gente faz a determinação, gente, de micro-organismos específicos, que aí sim têm uma relação muito mais direta com a presença de material fecal, né, por exemplo, como esse Escherichia coli, ou é coli, se a gente analisa aqui essa figurinha ao lado, se a gente pega o universo dos coliformes totais aqui, uma parte desses coliformes totais, né, são coliformes termotolerantes, e dentro desse universo dos coliformes termotolerantes, uma parte é realmente mais ligada à presença de material fecal, né, que são, né, os micro-organismos como a Escherichia coli, tá? Esses micro-organismos termotolerantes, gente, eles não necessariamente têm uma relação direta com o material fecal, porque do próprio método de determinação, que é por meio, né, de se levar uma determinada amostra e um determinado procedimento para uma estufa bacteriológica, os coliformes termotolerantes, eles são aqueles que acabam por resistir a essa temperatura e que, portanto, vão ser, vão degradar um determinado substrato e vão ser analisados ali no final, né, de um determinado tempo, certo? 24 horas, 48 horas, né, ali são os prazos usualmente presentes aí nas determinações, certo? E aí, obviamente, que nem, não necessariamente tem a ver ali com micro-organismos presentes, né, nas fezes, né, humanas, mas que resistem ali a esse ensaio laboratorial. Por isso é que nem tudo que é coliforme termotolerante tem a ver com a presença de micro-organismos presentes ali no trato intestinal e que tem a ver com a presença de material fecal, tá bom? A E. coli, sim, tem uma relação totalmente direta, né, com a presença de material fecal, beleza? Então, isso era o que eu tinha para falar rapidamente, né, em termos de indicadores de contaminação fecal e os contaminantes de preocupação emergente, que também vem, vem cada vez mais despertando o interesse aí da comunidade científica, dos órgãos ligados à parte ambiental, que muitos deles cada vez mais, né, vem sendo colocados aí em algumas legislações mais específicas, né, os que a gente vai ver mais para frente, alguns desreguladores endócrinos, né, que esses, sim, tem uma relação já comprovada com alguns distúrbios hormonais no ser humano e também alguns animais, né, aquáticos, por exemplo, alguns anfíbios, enfim, tá? A gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Bom, então, o que são esses contaminantes de preocupação emergente? A gente tem, hoje em dia, gente, a presença de substâncias que elas estão em baixíssimas concentrações, ali uma mocha de esgoto, por exemplo, elas estão na ordem de nanogramas ou microgramas por litro, né, que, apesar dessa baixa concentração, elas representam ali um determinado, um determinado risco, tá? Então, quais são grandes grupos de substâncias, né, que tem, né, que são classificadas como contaminantes de preocupação emergente? A gente tem drogas farmacêuticas ali, por exemplo, alguns medicamentos, né, alguns antibióticos, alguns hormônios, né, por exemplo, pílulas anticonceptivas, né, utilizadas aqui, hormônios sintéticos e também hormônios naturais, por exemplo, o 17-alfet-nil-estradiol é um hormônio que é presente na pílula, né, é anticoncepcional. Alguns hormônios são hormônios naturais que a gente acaba excretando, por exemplo, a estrona, por exemplo, o estradiol são hormônios, né, que o corpo humano acaba excretando nos esgotos. A gente tem determinados produtos de higiene pessoal que a gente acaba utilizando aí nos cosméticos, acaba utilizando nos protetores aí contra a radiação, protetores solares, né, contra a radiação ultravioleta, nos enxaguantes, bucais, nas pastas, nos xampus. Todos esses compostos utilizados nesses produtos acabam sendo encaminhados ali nos esgotos, tá, e muitos deles já despertam interesse, já despertam uma determinada preocupação ambiental, ainda não diretamente comprovada, mas que estão liderando aí a várias pesquisas, né, dos efeitos desses contaminantes no meio ambiente e também na saúde pública, tá bom? Nanomateriais, pesticidas, herbicidas, fungicidas, beleza? E alguns produtos químicos industriais, né, eu devo dizer que a maior parte desses compostos ainda não há uma legislação ambiental específica, mas cada vez mais, né, as pesquisas vão revelando algum risco atrelado a um determinado contaminante e aí alguns países já estão na vanguarda, né, de colocação de legislações ambientais específicas. Mais uma vez mais, né, a gente está um passo, alguns passos atrás disso aí, porque, infelizmente, a situação do saneamento do Brasil ainda é de que 50% da população não tem uma rede de esgoto passando ali na sua casa, né, e muitas vezes as que têm uma rede de esgoto atrevada a um tratamento, esse tratamento ainda não é realizado a contenha, portanto, a gente está, de fato, a vários passos dessa preocupação que alguns países desenvolvidos que já têm o esgoto universalizado, que já têm tratamento em nível terciário, que já removem grandemente nitrogênio e fósforo aí nas estações de tratamento, já têm que, obviamente, que vêm utilizando processos mais modernos de maior custo para a remoção de alguns compostos, né, de preocupação ambiental já um pouco mais evidente, tá bom? Mais uma vez mais, é importante, mas na minha concepção ainda não como uma preocupação para o nosso país, tá? Então, só diferenciando, né, esses micropoluentes e esses microcontaminantes que podem ser do tipo contaminante de preocupação emergente, que podem ser substâncias com capacidade de desregulação endócrina e podem ser substâncias conhecidas como poluentes prioritários. Então, os contaminantes de preocupação emergente, não há informações suficientes ainda para adequada análise de risco, de forma a incluí-las na legislação ambiental. Existem estudos, mas esses estudos ainda não são estudos in vitro, muitas vezes, né, ali, e muitas vezes não tem desta forma análise, por exemplo, mais a longo prazo, né, do aporte dessas substâncias no meio ambiente, muitas vezes, como você tem o aporte de múltiplas substâncias, muitas vezes a gente não tem uma exatidão na determinação de que substância exatamente está causando um determinado comportamento ambiental ou de saúde pública, tá? Mas o que já se conhece em relação aos desreguladores endócrinos, né, então, eles afetam adversamente o sistema hormonal de diversos organismos, tanto humanos quanto alguns mamíferos, tá? Então, por exemplo, o que é que é um desregulador endócrino? A gente tem aqui o nosso sistema endócrino, aqui, ó, composto aqui, por exemplo, das glândulas tireoides, compostos, por exemplo, de ovários, no caso de fêmeas, de testículos, no caso de homens, então, esses desreguladores endócrinos, exemplos, etnil estradiol, que é presente, por exemplo, nas pílulas anticonceptivas, né, exemplos, estradiol, que é um hormônio natural, exemplos, bisfenol A, que é presente, por exemplo, em plásticos, então, a gente tem, de fato, que esses compostos aqui, já existem estudos atrelados, né, à utilização desses compostos, que causam problemas de desregulação endócrina, ou seja, problemas de tireoide, problemas de câncer de ovário, câncer de testículo, né, problemas de reversão de sexo em peixes, por exemplo, peixes machos virando peixe fêmea, peixe fêmea virando peixe macho, hermafroditismo, que acaba acontecendo em peixes, enfim, alguns problemas em anfíbios, como eu falei, a literatura já cita, que, portanto, né, cada vez mais a gente vem entendendo o comportamento de desreguladores endócrinos no ser humano e no meio ambiente, tá? Então, exemplos aqui de poluentes prioritários, já sim, existem informações toxicológicas, de dinâmica ambiental, né, que comprovam o seu risco e que permitem calcular valores limites ali para estarem presentes em determinadas legislações, exemplos, DDTs, dioxinas, furanos, PCBs, ou seja, vários compostos ali presentes em pesticidas, em outras, em outros agentes químicos usados na indústria que já existem aí valores limites, impostos nas legislações, por exemplo, quando não presentes na legislação nacional, existem algumas situações de se consultar valores já previstos nos guias da EPA, da Environmental Protection Agency dos Estados Unidos, ou algumas diretrizes da União Europeia, hoje em dia, que a gente já faz uso, para entendermos o comportamento, a persistência de alguns poluentes prioritários, fenol, benzeno, tolueno, são exemplos aí de poluentes prioritários. Portanto, gente, são três coisinhas diferentes de compostos que podem estar presentes nessa concentração de micro ou nanogramas por litro, são micropoluentes ou microcontaminantes, mas que a gente tem essas diferenciações entre contaminante e preocupação emergente, que agora a gente sabe que não se tem informações ainda comprovadas, mas que eles representam uma preocupação emergente, os desreguladores endócrinos, que sim, já temos alguns efeitos comprovados aí no sistema endócrino humano, e os poluentes prioritários, que sim, esses aqui já se tem uma aprovação muito maior, né, já se tem estudos muito mais aprofundados e que já estão presentes aí nas legislações ambientais, muitos deles, e que cada vez mais se aumenta, né, o número desses poluentes presentes aí no mundo, na medida em que cada vez mais novos compostos químicos são sintetizados aí no mundo, né, e são utilizados aí nos diferentes processos.